É um conhecimento que a União Europeia já adota, em Portugal ainda não é comum, mas a União Europeia já adota como elemento passível de fazer parte de um projeto científico de ponta internacional, financiado, aqueles bem financiados, precisamente porque já se reconhece que relativamente ao sistema climático, como a tantas outras coisas, o conhecimento informal é tão ou mais importante que o conhecimento formal. Então dizia eu as três questões à volta das quais eu queria andar nesta meia hora que tenho disponível. Os riscos climáticos são reconhecidos como uma ameaça relevante para a agricultura pelos atores envolvidos, e aqui os atores envolvidos não são só os agricultores, naturalmente. A segunda questão é qual é a valorização da capacidade da ciência e da técnica para afastar esta ameaça climática. E a terceira é quais são as áreas prioritárias de intervenção para adaptar a agricultura às alterações climáticas. Aquilo que agora se designam as soluções à medida, ou as soluções inteligentes, agricultura climaticamente inteligente, ou, se quisermos abrir um bocadinho o conceito, a agricultura como um serviço ecológico. Então, eu pegava neste esquema que fez parte do nosso plano de adaptação às alterações climáticas, para dizer que qualquer que seja a resposta a estas três questões, ela não pode partir de um grupo de investigadores que se cinjam a recolher evidência científica sobre as manifestações de mudança climática. Temos de estar permanentemente a trabalhar com os stakeholders e aquilo que as respostas finais serão sempre as respostas partilhadas entre a evidência científica e o conhecimento dos stakeholders. Perceber os riscos climáticos, eu diria, como os brasileiros, é um grande abacaxi. E os brasileiros chamam abacaxi porque o abacaxi é um fruto muito exigente para plantar, porque cada pé só dá um fruto, porque depois de colhido morre, e ainda por cima dizem eles, é difícil de se cascar. Agora, perceber os riscos climáticos é de facto um problema. A percepção dos riscos climáticos é um problema. Cada um de nós tem relativamente ao sistema climático uma expectativa, que é a expectativa da sua geração, da sua classe social, do momento histórico, do seu contexto de vida, do lugar onde vive. E há uma diferença enorme entre os factos e a percepção. Cada um de nós tem expectativas, por exemplo, quem vive em espaços urbanos tem expectativa de um contexto climático seco e homotérmico. E por isso, todas as irregularidades climáticas que não correspondam à secura e à homotermia significam um risco. Qualquer espaço urbanizado foi concebido na época da energia barata e da convicção cega nas capacidades da ciência e da técnica para estar seco e para podermos dar aso à nossa criatividade, do ponto de vista estético, do ponto de vista do desejo, dos espaços desejados, porque acreditávamos convictamente que a ciência técnica nos resolveria injetando mais energia para arrefecer ou para aquecer. Verificamos agora que, primeiro, não estamos na época da energia barata, segundo, a nossa convicção e bem na capacidade da ciência e da técnica para resolverem todos os danos e perdas que temos vindo a observar, não pode ser absolutamente cega. A quem é que eu vou pedir ajuda? Vou pedir ajuda à Organização Meteorológica Mundial, à Organização Mundial de Saúde, à FAO e, naturalmente, mudando de escala ao plano metropolitano de adaptação aos riscos climáticos, para procurar mostrar que esta ameaça não é relevante, não é reconhecida como relevante. Todos nós nos preocupamos com as ameaças climáticas, mas aquelas que dizem respeito ao desaparecimento do urso polar ou à diluição e diminuição da camada do ozono. E, depois, acolhemos-nos e aconchegamos-nos no nosso canto porque não sabemos muito bem o que é que podemos fazer para mudar o nosso quarteirão, para mudar o nosso espaço vivido e não sabemos também quão responsáveis é que somos por essas manifestações de mudança no sistema climático. E a mecânica não está percebida, por isso, os resultados do plano metropolitano de adaptação aos riscos climáticos foi absolutamente... Eu não encontro a palavra melhor. Foi desastroso. Foi penalizador. Nós fizemos questionários e entrevistas institucionais e à população sobre questões muito concretas do seu território e os resultados de ambas as partes revelaram aquilo que nós já esperávamos, mas não esperávamos que fosse tão disseminado. É que o reconhecimento da ameaça como relevante no seu território ainda não está percebida. Então, indo pelas instituições internacionais, todos nós sabemos que morrem vários milhares de crianças por hora e que há cerca de 750 por fome e má nutrição. E sabemos também, os dados têm-nos vindo a mostrar cada vez mais, que nem sempre aqueles que produzem são aqueles que têm oportunidade de melhor se alimentar. E que há uma dissonância espacial entre o lugar onde estão os recursos e a posse dos recursos naturais, que acontece também aqui na agricultura. Aquilo que o peso das despesas com a alimentação, em alguns países, é um dado que nos deve servir para procurar responder a esta pergunta. Por exemplo, no Reino Unido, do orçamento familiar, 91% do orçamento é gasto, é despendido com elementos não alimentares. Na Etiópia, 41% e no Quénia, 33%. Isto é, o peso do consumo de alimentos, consoante o nível de desenvolvimento dos países, é tão diferente quanto isto, pelo menos, há 10 anos atrás. E eu não encontrei dados mais atuais que estes do Children's Fund de 2009. E uma pergunta que nos temos feito todos é porquê que isto acontece e se, porventura, isto está a acontecer porque nós valorizamos uns produtos em detrimento de outros. Nós temos estado a adotar um padrão de alimentação, por exemplo, que é um padrão de alimentação internacional, independentemente da latitude, da longitude ou do momento, digamos assim, climático pelo qual estamos a atravessar. Se, por exemplo, recuarmos desde que o ser humano assumiu a sua verticalidade, se este padrão de alimentação mudou tanto e agora todos temos o mesmo menu, todos usamos o mesmo menu, independentemente da época do ano, da latitude onde residimos, da longitude, da nossa capacidade financeira para a compra destes alimentos. E esta questão é absolutamente importante, até porque ela tem consequências do ponto de vista da pegada ecológica e da delapidação dos recursos que cada um de nós vai fazendo. E outro argumento à volta deste é porquê que, outra dúvida que parece estranha, é porquê que, não sendo suficiente a acessibilidade aos alimentos há tantos anos, porque é porquê que nós ainda não mudamos nenhum de nós, ou poucos de nós, os nossos hábitos alimentares e os nossos padrões de gosto. E eu diria, se me permitem, que não os mudamos muito mais pela política do que pela geografia, porque a geografia mostraria bem qual deveria ser a diversidade de padrões alimentares. E nem sequer seria difícil, porque ela seria bem menos dispendiosa, esta mudança. Esta pobreza e esta má nutrição é um ciclo vicioso que não consegue ser travado e que, em Portugal, está, como ouvimos ainda agora, recentemente, na discussão, no início da discussão deste orçamento, mas ouvimos todos os anos, que em Portugal há mais de um milhão de crianças em circunstâncias de pobreza, de má nutrição e de doença. E que também já estamos neste ciclo vicioso de desigualdade e de perda que pode fragilizar a nossa economia. E então, se já estamos assim, o que é que dizem as organizações internacionais relativamente aos cenários climáticos? Para Portugal e para o mundo, dizem-nos que as secas vão aumentar. Na legenda, quanto mais azul, mais úmido, quanto mais ocre, mais seco. E Portugal está, de facto, no grupo daquelas áreas do mundo onde a cenarização mostra um aumento das secas. Relativamente às precipitações intensas acontece a mesma coisa, porque quem depende da agricultura sabe bem que nenhum dos extremos é bem-vindo, sobretudo em determinadas épocas do ano. Nem precisamos de seca em algumas épocas do ano, porque toda a produção pode ser perdida, nem precipitação intensa em outras épocas do ano, porque também pode ser um prejuízo intenso. Se ouvimos ainda agora, há cerca das Vindimas, o drama que foi, em algumas áreas, nomeadamente na do Alvarinho, ter metade dos cachos de cada fileira de videiras completamente destruído, por causa de um corredor de vento e de uma precipitação ocasional, num verão que não foi atípico. As disponibilidades de água, e as disponibilidades de água aqui na Póvoa do Varzim, e na área da Póvoa do Varzim, que como sabemos está delimitada como a zona vulnerável, onde há um problema, um impacto relativamente aos recursos hídricos superficiais, subterrâneos, gravíssimo, quer do ponto de vista da quantidade, mas sobretudo do ponto de vista da qualidade da água. E por isso a seca, o aumento das secas, pode ser um efeito amplificador deste impacto negativo, assim como as precipitações intensas podem ter um efeito amplificador, porque podem disseminar pelo circuito subterrâneo. As disponibilidades de água vão também diminuir ao longo do século XXI, e Portugal, e o Norte de Portugal, não está imune às consequências disto, mas porquê que nós, quando falamos de seca, confundimos muitas vezes duas palavras que nos parecem sinónimos? Seca e escassez de água. Há até quem diga que a escassez de água é a seca política, não é a seca da política, é a seca política. Porque é uma seca que resulta de uma inadaptação entre aquilo que eu consumo e aquilo que eu tenho disponível. Não sou capaz de adequar o meu consumo, os meus consumos, à água que tenho disponível. Então, nesses casos, eu não estou em circunstância de seca, eu estou em circunstância de escassez, que é aquela que maioritariamente acontece em Portugal. O que tem acontecido em Portugal não tem sido, de facto, do ponto de vista deste conceito, verdadeiramente uma seca. O que nós temos tido é uma situação de escassez de água. Nós preparamos-nos para consumos de água na agricultura, nos espaços urbanizados e em todas as atividades do nosso cotidiano, para um cenário de oferta de água no sistema, no ecossistema, que não é aquele que, de facto, corresponde às nossas características climáticas. E a alimentação, aquilo que os senhores agricultores e a agropecuária nos oferece, precisa de ser controlado ou só será resolvido se vocês, os agricultores e quem se dedica à agropecuária, nos educarem enquanto civilização. E nos educarem mostrando qual é o consumo, qual é a diferença de consumo de água por quilograma de produto se eu quiser comer um quilo de carne ou se eu quiser comer um quilo de batatas. A diferença de consumo de água para obter a mesma quantidade de produto tem esta diferença proporcional. E isto devia-nos fazer pensar como vocês, quem está aqui e se dedica à agricultura e à agropecuária, teria a obrigação de nos... Eu sei que esta polémica já... Esta ideia já deu... Já foi polémica há uns anos atrás a propósito de alguém que disse que nós não precisávamos de comer ou as pessoas com carência não precisavam de comer todos os dias. Eu penso que a pessoa não terá dito isso com essa intenção. Acho que talvez tenha pensado em qualquer coisa, em qualquer informação deste tipo, no sentido de dizer que não nos faz bem, nós não precisamos e, sobretudo, para o equilíbrio do ecossistema, não há aqui condições de suportarmos mais este consumo, este padrão de gosto, por muito mais tempo. Há um outro problema associado às ameaças relevantes para a agricultura em cenário de manifestação de mudança climática, que é a vulnerabilidade financeira aos eventos extremos. Se repararem, o relatório mundial põe Portugal como sem informação. Não se aplica. Nós não temos medido, e é fundamental, era fundamental que a área metropolitana do Porto fizesse esse esforço pioneiro, que era, porque não existe em Portugal, medir, criar, avaliar qual é a vulnerabilidade financeira que, concelho a concelho, cada um dos 17 tem, em caso de ameaça proveniente dos eventos climáticos. E nós colocamos isso no nosso plano de adaptação aos elementos climáticos. Porque isto vai ter repercussões a vários níveis, nomeadamente na produção agrícola. Não temos agido por falta de informação, não. Várias instituições internacionais têm-nos obrigado e têm-nos dado informação para reagirmos. Os investigadores, os decisores e as pessoas não têm querido agir. E preocupa-me que nós, em Portugal, não tenhamos ainda percebido o risco que vivemos. Quando foram os incêndios na Suécia, e eu recordo-me que fui falar a uma das televisões, porque coincidia com uma outra ameaça em Portugal, e respondi que, relativamente aos incêndios da Suécia, eu, pessoalmente, não estava, como investigadora, nada preocupada. Porque naquele momento, seguramente, que os governantes e os investigadores já estavam a socorrer-se de financiamento e a estabelecer estratégias para resolver. Eu cheguei ontem, ontem de manhã, estava na Suécia, precisamente na Conferência de Adaptação às Mudanças Climáticas dos Países Nórdicos, e a Diretora-Geral da DG Clima, e eu vou dizer isto porque foi público, a Diretora-Geral da DG Clima disse, na Conferência, que os problemas com as ameaças climáticas estão nos países do Sul. Todas as soluções estão nos países do Norte. E, portanto, se nós não nos mexermos, desculpem-me a linguagem, se nós, investigadores, nós, decisores, e nós, cidadãos, nós, agricultores, nós, urbanos, não nos mexermos, como se mobilizam os países do Norte, é mais uma vez a mesma desigualdade no atendimento, no encontrar de soluções e na resposta para as soluções, porque o convencimento da DG Clima e da União Europeia é exatamente este, é que nós temos os problemas e as soluções estão no Norte. Nenhuma solução que sirva ao Norte nos serve a nós. Por exemplo, nenhum país do Norte tem problemas de vagas de frio. Nenhum. Nenhum país. Nós, em Portugal, temos problemas gravíssimos de concorrer a projetos europeus onde se fala da ameaça do frio. Se estão aqui agricultores, e eu acho que estão, provavelmente concordarão comigo que, para além de afetarem as pessoas, afetam também a agricultura. E o sucesso da produção agrícola, pelo menos o ritmo do frio. Mas o nosso frio são 5 graus Celsius. 5 graus Celsius à superfície, para nós, aumenta, no caso da área metropolitana, por exemplo, aumenta a morbilidade e a mortalidade dos mais vulneráveis, provavelmente das culturas também. Mas 5 graus Celsius não é frio para nenhum país do Norte. Porque com menos 20, menos 10, não há pobreza energética, as casas estão bem calafetadas, estão bem aquecidas e há dinheiro para aquecer as casas e mantê-las confortáveis. Nós morremos de frio dentro das nossas casas e, por isso, 5 graus Celsius é vaga de frio, é extremo de frio para um português. Nós nunca teremos soluções para o frio, enquanto as soluções vierem do Norte, porque eles não as perceberão, como não percebem as da agricultura, porque a agricultura é exata, tanto no caso das ameaças climáticas, o alvo tanto faz ser o alvarinho, eu já trabalhei com o alvarinho, como ser o ser humano, como ser o que quiserem. Os alvos são mais ou menos indiferentes, as consequências são idênticas. Informação não nos falta sobre quais são as ameaças próximas, não são as ameaças para o próximo século, são as ameaças para este século. Estamos a falar para 2030, estamos a falar para 2040, não estamos a falar para cenários de 2006, no que diz respeito à produção agrícola e aos cenários, às passagens ao corrupio da fome. O que será o corrupio da fome decorrente da ameaça climática provocada às produções agrícolas. Tudo informação pública, publicitada e para a qual nós deveríamos estar atentos há muito tempo e, como digo, estamos a falar para daqui a 10 anos, não estamos a falar para a próxima geração. E para a agricultura há várias soluções e estou quase a acabar antes que venha o tal sinal. Há um conjunto de soluções de mitigação que não podemos contornar e que passam pela necessidade de reparação dos solos, de reestruturação dos produtos escolhidos para cultivar, mas, sobretudo, de adaptação. E na adaptação há um serviço que a agricultura tem a prestar aqui à ameaça climática que é importantíssimo. A escolha de plantas, de elementos florísticos, de plantas de flora que seja sumidouro de poluentes. Estas esponjas podem ser um serviço prestado que devem cobrar à comunidade porque estão a prestar esse serviço a todos nós. Estão a retirar poluentes que são indesejáveis para os vários litros de ar que nós respiramos, mas que colocamos na atmosfera. O tipo de prática agrícola, a dimensão de intervenção no território, a irrigação, os processos de irrigação. E no Metro Clima nós mostramos que isto não está a acontecer só nos outros lugares, está a acontecer em Portugal. O problema em Portugal é que nós sabemos muito pouco, muito pouco do nosso clima. Nós, para esta área toda, temos aqui uma estação no Porto Serra do Pilar, outra em Pedras Rubras que já não funciona há muito tempo, uma estação agrícola em Boa Nova, na Quinta Agrícola do Ministério da Agricultura e das Florestas, e temos aqui depois em Aroca. Portanto, nós, aqui para a Póvoa, por exemplo, ou para a Vila do Conte, nós não sabemos nada. Não sabemos nada daquilo que precisamos de saber. Sabemos que, porque temos a Serra do Pilar, que Portugal e o Porto está a ver a sua temperatura mínima e média a aumentar à escala do século, que as precipitações são cada vez mais irregulares, que elas aparecem em períodos em que não são esperados, que há uma desorganização sazonal, isto é, há precipitação quando nós esperávamos que o período fosse seco e há secura quando esperávamos que estivesse a ocorrer precipitação, mas que há uma importância, um peso muito importante das anomalias climáticas positivas causado pelo excesso de impermeabilização dos solos e pela urbanização. Sabemos que todos os cenários nos mostram, não é para lerem, mas que nos mostram que estamos numa área, em áreas de risco, que vamos ter riscos de temperaturas extremas, de precipitações extremas, de secas, de incêndios, que há um conjunto de condições amplificadoras e um conjunto de condições climáticos na área metropolitana do Porto e que os cenários, combinando todas as variáveis sociais, económicas e ambientais, nos levam à criação de um mapa que é ainda um croquis, um esboço. Quando nós terminamos este trabalho, que é a visão partilhada do que serão os riscos climáticos na área metropolitana do Porto, que fica esta amálgama, marca d'água, aquilo que segue no fluxo é, então vamos fazer um zoom, cada um, com geometrias diferentes, fazer um zoom ao seu território, conhecer o contexto climático do seu território. E é esse o esforço que nós temos feito, mas infelizmente, dos 17 concelhos, o único concelho que avançou, de facto, para conhecer as nuances do seu território foi o concelho de Vila Nova de Gaia, que percebeu que tem dentro do seu território diferenças provavelmente mais substantivas do que entre o Porto e Paris. Em termos de graus absolutos de diferença de temperatura, tem dentro do seu território diferenças maiores do que entre o Porto e Paris. E isso precisa de ser feito se for preciso fazer avisos à agricultura. Quando trabalhei no Atlas Agroclimatológico do Noroeste, visitei todas as estações clássicas do Ministério da Agricultura que estavam sediadas aqui no Entre Douro e Minho. E nós tinha, e verifiquei, peço desculpa, e está representado cartograficamente que há termómetros que estão escondidos debaixo de beirais. Há odómetros que estão protegidos debaixo do vento, debaixo das casas, para não se estragarem. Por isso, como é que eu posso dar avisos à agricultura? Como é que eu posso ajudar os meus agricultores, ou as práticas agrícolas, se eu não tenho monitorização climática, para dar informação de confiança? Por precaução, quem manda na agricultura é a drogaria, que, por precaução, sugere que se lance mais pesticidas ou mais fertilizantes, porque para garantir que não acontece nada, por precaução, eu vou poluir mais os sistemas hídricos, vou poluir mais os solos, porque não tenho um sistema amontante capaz de me fornecer informação e me avisar, me alertar, acontece com a agricultura como acontece com a saúde. Vimos aqui o ACES a falar dos temperaturas extremas. A luta que tem sido, há uns anos, esta parte da minha equipa de investigação, para convencer a Direção-Geral de Saúde que só tinha módulo do calor. Ainda só tem módulo do calor, mas já não se chama ondas de calor, já se chama temperaturas extremas, módulo do calor. O que quer dizer que vem o módulo do frio, é como para as plantas. Aquilo que nós, para responder a esta pergunta, temos valorizado os cidadãos, os decisores e os próprios investigadores, têm valorizado a ciência técnica para afastar esta ameaça climática. A resposta é não. Nós, na área metropolitana, não, com raríssimas exceções, não estamos a valorizar o papel da ciência e da técnica, nem as suas fragilidades, naturalmente. E não estamos a admitir, não estamos a valorizar, porque quando nos dirigimos aos investigadores, à ciência técnica, estamos à espera de respostas sim ou não. Estamos à espera de certezas. E nada no sistema climático, como quase em nada em ciência, tem uma resposta de sim ou não. Tem um grande risco de existência. Estou mesmo a acabar. Por isso, o que é que nos resta? Resta-nos olhar para a agricultura numa perspectiva holística e sistémica e para as realidades concretas de cada caso. E aqui a Póvoa é paradigmática na diversidade de estudos de casos de práticas agrícolas diferentes. Mudar a escala de abordagem, claramente. Aproveitar a evolução do conhecimento, que é algo que não temos feito. Aprender a conviver com os riscos. E aqui, eu diria que era os investigadores e os decisores aprenderem com os agricultores a conviverem bem com os danos e as perdas associados aos riscos. E cultivar uma sociedade de corresponsabilização e de adaptação. Portanto, no fundo, uma perspectiva bottom-up e não top-down. Tendo em conta que estas soluções à medida, estes fatos à medida, estes fatos desenhados à medida de cada mosaico agrícola da Póvoa do Varzim ou de qualquer um dos 17 conselhos da área metropolitana ou de qualquer lugar de Portugal, tem de considerar as políticas, o mercado, o contexto geofísico, a ciência e a tecnologia, e as organizações sociais. E, relativamente a cada um destes casos, encontrar a terapêutica ideal, a prescrição da terapêutica ideal para transformar este uso do solo num serviço de ecossistema que seja rentável para quem o trabalha e para quem sobrevive dele e seja sustentável para quem vive e procura viver com qualidade de vida neste ecossistema. Por isso, aquilo que se designam como as práticas inteligentes de agricultura não passam do cumprimento deste menu que é mais ou menos consensual para todos nós de como seriam as boas práticas de uma agricultura que convive harmoniosamente com a irregularidade do sistema climático. Muito obrigado. Muito bem. O professor de São Alara. E agora, o doutor Francisco. Muito boas tardes a todos. Eu não tenho senhos para mostrar, vou-me limitar a fazer uma apresentação que eu espero que seja rápida. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito. E aqui o que ficou combinado é que eu faria uma breve cinto sobre as questões relacionadas entre a agricultura e as alterações climáticas. Eu não sou um especialista em clima, sou pretensamente um especialista em agricultura, mas tenho-me debruçado exatamente pelas razões que foram anteriormente apontadas em muitos aspectos que têm a ver exatamente com o impacto que a agricultura tem no clima e o impacto que o clima tem na agricultura. A primeira coisa que eu queria dizer, e que é uma coisa que toda a gente sabe, é que hoje em dia é consensual que estamos a viver num processo de profundas alterações climáticas. E como a Sra. Doutora referiu anteriormente, basicamente eles se manifestam de três formas diferentes. Por um lado é o aumento da temperatura médio do ar, por outro lado é uma cada vez maior irregularidade do ponto de vista do regime polvio métrico, mais chuvas no inverno, menos no verão para nós, e menos precipitação em geral, com as consequências negativas que isso tem, porque se articula com mais temperaturas, na altura em que a gente tem menos água, menos temperaturas na altura em que a gente tem menos água, e portanto fica completamente ao repilo daquilo que o ciclo frustrativo das plantas exigiria, e uma muito maior intensidade e frequência dos fenómenos climáticos extremos. Já há menos consenso, mas eu penso que hoje em dia, do ponto de vista da comunidade científica, é reconhecido quase que unanimemente, ou pelo menos maioritariamente, que são sobretudo causas da origem humana que estão por detrás destas alterações climáticas. E que essas causas têm a ver fundamentalmente com a crescente concentração na atmosfera terrestre dos chamados gases de efeito estufa. E que estes gases de efeito estufa decorrem principalmente da atividade económica humana, nos diferentes setores, na energia, nos transportes, nos resíduos, na produção. E estes gases de efeito estufa são fundamentalmente três. É o dióxido de carbono, é o metano e é o óxido de nitroso. Também é consensual que a agricultura é daqueles setores que mais vai ser envolvida em todo este processo. Por um lado, porque, contrariamente àquilo que a gente muitas vezes pensa, tem uma contribuição significativa para a emissão desses gases de efeito estufa. E, por outro lado, porque sofrerá um impacto muito significativo em toda a sua atividade. Eu vou tentar rapidamente referir-me a estes dois aspectos. A agricultura é muito pouco responsável por emissões de dióxido de carbono. Não tem praticamente significado. O grande contributo da agricultura para a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera é o metano e é o óxido de nitroso. O metano tem origem fundamentalmente no setor animal e tem a ver com a fermentação entérica e tem a ver com os estandos influentes. O óxido de nitroso tem a ver fundamentalmente com o sistema de utilização do solo e, particularmente, os aspectos relacionados com a fertilização orgânica, mas, sobretudo, fertilizantes inorgânicos, portanto, sintéticos. No caso português, só para dar alguns números, a agricultura, neste momento, os últimos dados do NIR, o NIR é o National Inventory Report, portanto, é um relatório que todos os anos é feito pela APA, que tem a responsabilidade da Agência Portanto do Ambiente, daquilo que são as emissões para a atmosfera, dos gases de efeito estufa. A agricultura tem, neste momento, uma emissão da volta de 6,8 megatoneladas de gases de CO2 equivalente. CO2 equivalente de megatoneladas de 6,8. Deste fevereiro, representam cerca de 10% da totalidade das emissões. E destas emissões, praticamente não há emissões, do ponto de vista de óxido de carbono, de óxido de carbono, mas há, fundamentalmente, de metano e de óxido de nitroso. O metano representa cerca de 73% das emissões da agricultura. E o óxido de nitroso representa cerca de 24%. Como o metano está, sobretudo, associado às atividades animais, e o outro, fundamentalmente, associado às atividades vegetais, digamos, do setor vegetal, o balanço que se faz neste momento é que cerca de dois terços dos emissões de gases com efeito de estufa resultam do setor animal e um terço só do setor vegetal. Portugal, como sabem, acionou recentemente o Acordo de Paris, há uns anos atrás, não há muitos, que, basicamente, dizem, vai ter que se atingir a notoriedade carbónica no sumo da metade do século. O governo português, através da palavra do seu primeiro-ministro, numa reunião mais recente, em Marquês, disse, não, não, Portugal vai ter a notoriedade carbónica 2050. Portanto, ou seja, colocou-nos numa situação, que eu diria, extremamente difícil, que é sermos capazes de mitigar os efeitos que resultam das emissões de gado e efeito de estufa e temos que o fazer até 2050. Obviamente que isso vai implicar alterações muito significativas, quer das políticas, quer das tecnologias utilizadas. A agricultura vai, neste contexto, ser fortemente condicionada, ou, se quiser, fortemente restringida naquilo que se pode vir a fazer. Eu, neste momento, estou a coordenar uma equipa que é responsável no âmbito da agricultura e da floresta, no contexto da equipa mais geral, que foi encarregue pela APA de tentar mostrar como é que se poderia atingir a tal dita notoriedade carbónica. Aquilo que se chama o Roteiro de Notoriedade Carbónica 2050. E que, basicamente, envolve gente muito ligada às questões de energia, muito ligada às questões da habitação, muito ligada à questão da construção e depois dos resíduos, digamos, os resíduos urbanos e as lamas e uma equipa de que eu coordeno, que tem a parte da agricultura e a parte da floresta. O que é que esta equipa tem feito? Esta equipa, basicamente, o que tem procurado é começar por definir um conjunto de cenários. A ideia é que haveria três grandes cenários. Um primeiro cenário em que se encarariam a existência de menos alterações. Essas alterações, no fundo, seria um bocadinho manter mais ou menos tudo na mesma. E tentar ver, nesse contexto, até que ponto é que haveria soluções mais de natureza tecnológica, opções de natureza tecnológica, que permitiria chegar à neutralidade. E os resultados que temos, os primeiros, é que é completamente impossível. Ou seja, tem que haver alterações muito mais profundas para que a gente consiga, de facto, aproximar-se dessa neutralidade carbónica. Um segundo cenário é dizer não, vamos ser um bocadinho mais ambiciosos, vamos introduzir um conjunto de alterações de modo a que se consiga, recorrendo, obviamente, depois a ações mais de natureza tecnológica, etc., que se consiga atingir essa neutralidade carbónica. Aí já há mais margem de manobra, já há mais possibilidade, sobretudo se se conseguirem ganhos muito significativos no nível da energia. A energia, no fundo, é o grande problema, neste momento, em relação à neutralidade carbónica. E depois, um terceiro cenário que é não, não, vamos apostar seriamente em grandes alterações, de maneira a atingir a dita neutralidade carbónica. Todas as equipas, aliás, já concluíram os primeiros resultados e vão agora ser apresentados aos stakeholders durante os próximos 15 dias, para, no início de novembro, o Governo poder olhar para isto e, no fundo, poder dizer sim, senhora, parece-nos que estes roteiros, estas trajetórias definidas, têm sentido e pô-las à discussão pública. O que é que, do ponto de vista das medidas de mitigação, se propõe no âmbito da agricultura? No fundo, são um conjunto de políticas que condicionem o desenvolvimento de determinado tipo de setores, que são aqueles que são maiores emissores. E, obviamente, do ponto de vista da agricultura portuguesa e da agricultura, aliás, europeia em geral, acaba por ser o setor animal aquele que será mais penalizado desse ponto de vista. E, por outro lado, a procura de soluções tecnológicas, no âmbito da maior distribuidade das rações, no âmbito de um sistema mais eficiente de gestão dos influentes, no âmbito do modo de produção biológica, da agricultura sustentável em geral, no âmbito da agricultura de conservação, no âmbito da agricultura de precisão e no âmbito da utilização de compostos orgânicos, tentar ver de que modo é que todas essas contribuições podem, de facto, ter como resultado uma melhor evolução do ponto de vista das emissões do gás e efeitos de estufa. Não vou antecipar em relação a esse tipo de resultados, porque eles, no fundo, ainda estão um pouco em discussão. Aqui o que posso concluir, até porque o setor agroflustral tem na manga um comportamento muito importante, que é a floresta. A floresta é o único sumidor de carbono. Se bem que a floresta com o único sumidor de carbono tem um grande problema, é quando o ar passa a ser emissor. E, portanto, uma das questões mais importantes que existe relativamente a todo este processo de mitigação, independentemente de tudo aquilo que a gente consiga fazer ao nível da energia, dos transportes, etc., é conseguirmos que a nossa floresta não arda, ou que arde o menos possível. Obviamente que vai sempre arder, mas que não arde de forma descaótica, desordenada, como tem ardido nos últimos anos, a média, que é a média dos últimos 10 anos, é que arderam cerca de 170 mil hectares por ano. Se nós não conseguimos puxar isso para a ordem dos 50 mil, 60 mil, aquilo que poderemos beneficiar do ponto de vista da capacidade de sumidor da floresta e um contributo para o conjunto da neutralidade carbónica vai ser muito reduzido. Mas, do meu ponto de vista, mais importante ainda que a questão da mitigação é a questão da adaptação. que a senhora já aqui referiu com uma série de aspectos e que, na prática, significa, independentemente das causas das alterações climáticas, sejam elas de origem humana ou de origem natural, aquilo que é evidente é que existem estas alterações. E, portanto, a agricultura tem que se adaptar a essas alterações, tem que encontrar formas para poder ser suficientemente resiliente a esses diferentes tipos de alterações. e essas medidas de adaptação que são, digamos, necessário considerar, elas podem ser equacionadas numa perspectiva mais global e, depois, numa perspectiva mais micro, mais a nível das explorações. Como provavelmente sabem, um dos aspectos mais críticos, e a senhora já aqui referiu isso, um dos aspectos mais críticos do ponto de vista do impacto negativo das alterações climáticas sobre a agricultura é a questão da água. Porque nós vamos ter aumento de temperatura na atmosfera, vamos ter uma alteração no regime polovimétrico, vamos ter uma maior intensidade de frequência e, portanto, vamos afetar o quê? Vamos afetar a oferta de água, vamos afetar a qualidade de água e vamos afetar a procura de água por parte das plantas. Portanto, vamos criar situações cada vez mais dramáticas do ponto de vista daquilo que o doutor dizia que era a escassez de água, do encontro entre a oferta e a procura de água com o problema adicional é que a qualidade da água tenderá a agravar-se se nós não formos capazes de resolver. Portanto, a questão da adaptação em meu entender tem, obviamente, diferentes componentes mas a componente mais importante é a componente da água. Portanto, como é que a agricultura consegue, num contexto futuro de alterações climáticas, encontrar modos de que lhe permita vir a adaptar-se à questão das relações entre a oferta e a procura de maneira a conseguir um equilíbrio, de maneira a que não haja déficit. Não sei se sabe, mas a Ciência Portuguesa do Ambiente concluiu recentemente, neste momento ainda está, digamos, nas últimas conversas, se dizem, em discussão em termos mais setoriais, uma estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas no âmbito da água, dos recursos cívicos. É um estudo que é muito completo, no fundo ele reúne muito todo um conjunto de informações e é, portanto, uma abordagem muito exaustiva da problemática da oferta e da procura. E, o que é mais interessante nesta perspectiva em que eu me coloco aqui, no final, apresenta um conjunto de medidas que eles consideram como sendo fundamentais para a adaptação à oferta e à procura de água a nível mais global, a nível nacional. E do lado da oferta, eles consideram, por um lado, vai ser fundamental perceber da possibilidade e da viabilidade técnico-económica da interligação entre barragens, das barragens com maior capacidade de valorização com menor dimensão. Em segundo lugar, até que ponto é que vai ser possível aumentar a capacidade de armazenamento das barragens já existentes. Em terceiro lugar, até que ponto é que se justifica ou não aumentar o número de barragens e, portanto, aumentar a construir barragens de fins múltiplos. Como é que se pode melhorar e garantir uma utilização sustentável de água e a sua qualidade e, por outro lado, que tipo de intervenção é que pode haver ao nível quer do plano de seca, quer do plano de risco e de inundação. Do lado da procura, aquilo que surge, aquilo que toda a gente diz, nós temos que ser cada vez mais eficientes do ponto de vista da utilização de água, temos que evitar ao máximo percas nas redes de distribuição, temos que promover boas práticas e temos que ser capazes, no caso da agricultura, de modernizar, reabilitar os nossos sistemas de radio de forma que haja redução de percas e que seja possível aumentar a eficiência na sua utilização, ou seja, ser capaz de produzir mais com a mesma quantidade. E ainda dois outros pontos que neste momento estão muito em cima da mesa e que já estão a evoluir de formas diferentes, mas a ritmos diferentes, digamos, que é, por um lado, como é que nós podemos aproveitar a água residual que provaram e, por outro lado, até que ponto é a questão da desalinização da água do mar vai ser ou não vai ser uma solução em condições em que ela é tecnicamente possível, alguns momentos já é tecnicamente possível, grande dificuldade é torná-la economicamente viável. Se nos colocámos mais na perspectiva micro, ou digamos mais na perspectiva das empresas agrícolas, dos produtores, eu acho que há cinco grandes objetivos que têm que ser atingidos no âmbito da adaptação às alterações climáticas. Primeiro, temos que ser capazes de aumentar a capacidade de retenção da água pelos solos. É a primeira condição é uma ocasião que já me vou divorçar sobre ela que me parece ser das mais importantes. Segundo, temos que, obviamente, reduzir percas de águas resultantes do escoamento das águas no inverno. Nós temos grandes, muitas vezes, precipitações muito significativas durante o inverno e nós perdemos a água toda. Não a interceptamos, não queremos condições para aproveitar para que ela possa vir a ser utilizada na altura em que ela é necessária, ou seja, na altura em que existe a crença dessa mesma água. Temos que nos adaptar, o Sr. Dr. já referiu, isso é um concepto muito importante, temos que pensar em culturas, em variedades que sejam capazes de adaptar melhor a menor precipitação, portanto, a melhor escassez de água. Portanto, temos que repensar um pouco os nossos sistemas de produção nessa perspectiva. Temos que melhorar a eficiência no uso da água e, finalmente, vamos ter que, indiscutivelmente, há uma grande discussão hoje em dia entre a gente ligada à agricultura e a gente ligada ao ambiente, que é de que vamos ou não vamos precisar de mais capacidade de armazenamento. eu considero indiscutivelmente que vamos, temos que o fazer de uma forma cuidadosa, devido às implicações que isso tem, mas que me parece inevitável, nas zonas onde os problemas que são zíricos, ou seja, onde o maior desajuste que existe entre a oferta e procura, nós tínhamos capacidade de, no inverno, abastecermos a água que tenha ser suficiente para depois, no verão, no primeiro verão, no verão, podermos recorrer a ela. Depressando só sobre dois destes pontos, ou seja, a questão do aumento da capacidade de realização da água no sol e depois a questão da eficiência no uso do sol e é nestes pontos que, neste momento, se tem tentado desenvolver mais as soluções tecnológicas, digamos, mais adaptadas. Do ponto de vista do aumento da capacidade de retenção de água do sol, há duas coisas decisivas. Primeiro, é preciso aumentar o teor de matéria orgânica do sol. Em segundo lugar, é preciso melhorar a estrutura do sol. Existem uma série de soluções que, habitualmente, entram dentro do leque da chamada agricultura biológica ou agricultura de conservação, hoje em dia também muitas vezes chamada de agricultura técnicas regenerativas, e muito recurso aos compostos orgânicos, como sendo um meio-mento muito importante. E, basicamente, aquilo que, neste contexto, se pretende é que haja capacidade, mais tarde, destes solos, poderem vir não só aumentar a sua capacidade de sequestro de carbono e, nessa perspectiva, contribuir para a mitigação, não no sentido da redução, mas acrescentar, digamos, às florestas a sua capacidade de sequestro, mas, por outro lado, reduzir as necessidades de água de rega. Reduzir as necessidades de água de rega ajudam o processo produtivo em situações de déficit, a menos procura, mas, ao mesmo tempo, e, portanto, façam a mesma oferta, mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto muito importante, é que, hoje em dia, basicamente, da rega é energia e, se nós reduzimos as necessidades de água, estamos a reduzir as energias e, ao reduzir as energias, no fundo, estamos a mitigar, em certa medida, a questão das emissões. Aliás, este tipo de medida, como algumas das outras, é, simultaneamente, uma medida de adaptação e uma medida de mitigação, que eu acho que são o tipo de medidas mais interessantes e que mais devem ser utilizadas e desenvolvidas. No que diz respeito à melhoria da eficiência de água, é outra medida importante do ponto de vista da adaptação, porque é a melhor forma de conseguirmos adaptar as circunstâncias em que existe um desequilíbrio entre a oferta e a procura, portanto, nós, no fundo, vamos tentar reduzir ao máximo a nossa oferta de maneira a nossa procura de forma a ajustá-la melhor à procura e aí as tecnologias de precisão, e hoje em dia já há um leque muito significativo de tecnologias de precisão que já há com algum conhecimento da sua importância e da sua relevância, mas, ao mesmo tempo, esta medida é uma medida que permite mitigar. E permite mitigar porquê? Porque vai haver poupança de energia e, por outro lado, porque se reduz a utilização de fertilizantes sintéticos. E os fertilizantes sintéticos são um dos principais contributos para o óxido nitroso e, portanto, para os gases de efeito estufa. Portanto, existe aqui um conjunto de aspectos que têm que ser levados muito a sério, a Dra. já aqui o sublinhou, para, numa perspectiva futura, não só sermos capazes de considerar que a agricultura acaba por ser um contributo positivo para o clima, como, por outro lado, ser capazes de se adaptar e resistir às alterações climáticas que se avizinham. Essas alterações climáticas, mesmo que nós façamos muitas coisas no âmbito da mitigação, elas não vão modificar-se nas próximas décadas e, portanto, a questão da adaptação é ainda mais importante que a mitigação. Obviamente, se a gente não começar a mitigar agora, nunca vamos mitigar, mas, de qualquer maneira, vamos sentir mais rapidamente a questão da necessidade da adaptação do que, se calhar, da importância da mitigação. E era, basicamente, isto que eu gostaria. Muito obrigado. 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 Se alguém tiver perguntas... e temos um... Boa noite. Parabéns aos palestrantes. Muito interessante. Um tema que eu gosto muito. e eu tenho duas questões, essencialmente. Uma tem a ver com o que a sua professora falou, da diferença de comportamentos entre o Norte e o Sul. E o Sul nunca mais aprende com o Norte. Porque o Norte, e já nem vamos falar do ponto de vista político de gestão de economia e diferenciação de salários que existe a nível dos povos do Norte, nós, povos do Sul, somos muito mais resistentes à mudança e, portanto, se nós aprendêssemos com o Norte, teríamos muito a lucrar e teríamos muito menos de sabores. E depois tem outra questão que tem a ver, e eu posso dizer que há mais de 40 anos, há mais, a Faculdade de Ciências do Porto já falava e já se trabalhava com microalgas no tratamento das águas. E porquê? Porque existiam trabalhos realizados com muito sucesso a nível de um país que é Israel, que não é muito caro para a maioria das pessoas, mas em termos de gestão da água, eu creio que é líder mundial. Já há mais de 40 anos que Israel utilizou as águas dos esgotos, tratou as águas residuais com microalgas e dos desertos que anexou, plantou os maiores laranjais do mundo. Portanto, uma zona do mundo com tanta falta de água e eles conseguiram contornar através do tratamento com microalgas que é perfeitamente biológico e nós agora, todos nós, só falamos de agricultura biológica e às vezes um bocado em excesso e vou ficar por aqui. Quanto àquilo que o Souto falou do metano, nós aqui nesta zona temos muitas vacarias e ainda há poucos dias houve um desastre terrível e eu não sei, não li assim como pormenor porque é que aconteceu aquele desastre com aquele grande incêndio, eu não sei se não estará relacionado com os grandes níveis de metano que existem nas vacarias, e muitas empresas a nível, creio que da Holanda, que fazem o reaproveitamento desses gases para a produção dessa energia até para utilização na sua própria empresa, portanto, produzem eletricidade a partir dos gases produzidos pelos animais. Quanto à reconstrução dos solos, eu vejo na zona onde habito que os lavradores têm alguma preocupação e creio que muita. Eu não sei se estão aqui pessoas que sabem muito melhor do que eu, mas eu vejo que nesta altura do ano eles vão cortar o milho. Cortam o milho e ao mesmo tempo que cortam o milho fazem uma coisa que as pessoas não gostam, mas que eu creio que era muito útil e que é bom. Eles utilizam os excrementos das vacas e das vacarias e misturam aquilo tudo juntamente com os restos das palhas das raízes dos milhos porque eles não as recolhem e eles mantêm-nas no solo e não sei como é que aquilo se chama eu não sei como é que aquilo se chama eles que lá com os tratores andam ali revolvem aquilo tem um cheiro horrível e ao mesmo tempo que remexem a terra o que vai arejar a terra aumentar a produção de sol com o arejamento dos solos vai produzir melhor as ervas que eles agora vão produzir portanto os lavradores fazem no isso com certeza que não andaram na universidade nem precisaram de andar e fazem isto muito bem não sei o que é que tem a dizer sobre o assunto vou ficar por aqui obrigada antes de mais eu peço desculpa por esta música de fundo por este ruído de fundo mas eu realmente não consigo parar de descer os nervos também afetam como sabem a tosse portanto o stress mas pronto começando a falar que é uma coisa que eu gosto de fazer a tosse passa logo relativamente àquilo que disse com toda a razão nós devemos socorrer todos os bons exemplos os do norte os do sul de leste e só temos a ganhar com isso aquilo que eu estava a procurar dizer quando me socorri da informação ou da afirmação da nossa diretora da DG Clima é uma coisa um pouco diferente é dizer que é realçar que nós podemos e devemos aprender com os exemplos todos os bons mas não podemos deixar de olhar para cada caso de per si e conhecer a totalidade isto é conhecer o território e as características do solo do território onde está aquele agricultor conhecer a literacia económica que ele tem para conseguir jogar nas regras de mercado atuais conhecer a literacia climatológica que ele tem para se socorrer e aceitar mudar a sua prática ou as suas culturas e temos de lhe dar temos enquanto universidade ou enquanto ciência e tecnologia e pares sociais temos de lhes dar condições para que eles possam ser competitivos num serviço que neste momento e nas condições que eles têm não têm qualquer condição de competitividade com os grandes produtores e isso são exemplos que realmente os países do norte já aprenderam há muito tempo mas não mas por necessidade também mas não mas não exatamente como nós não a mesma que nós não foi por causa da ameaça climática nem da contaminação dos solos foi por outros motivos à época e continua a ser por outros motivos notamos ainda nos povos do norte uma grande capacidade gregária mas isso tem a ver com a situação de serem poucos estarem muito distantes no meio de montes afastados uns dos outros e se não for esse sentimento gregário morriam essas relações de vizinhança reforçadas são fundamentais aqui a questão era diferente nós temos a olhar para os nossos agricultores como uma manta de retalhos digamos assim no sentido de patchwork uma manta de um mosaico um puzzle conhecer o grau de literacia climatológica mas ao mesmo tempo literacia agronómica literacia econômica literacia financeira como é que nós transformamos e digamos que dignificamos verdadeiramente o trabalho do agricultor transformando num serviço porque se não ele não é rentável se não for rentável se não compensar o esforço ninguém vai mudar a sua prática precisa de ser e precisa de ser valorizado porque se nós durante muito tempo pensamos que pelo facto de vermos verde ou pelo menos colorido estávamos a falar de um espaço de natureza e quando víamos um espaço expectante no meio de uma cidade cheia de urzes e habitado por alguns rastejantes não considerávamos isso um espaço verde ambos ambos cumprem o seu espaço o seu compromisso com o ecossistema ambos têm lugar agora nós começamos todos a perceber que pelo facto de ser verde não quer dizer que não seja delapidador do ecossistema por isso não é só um esforço contra os automóveis e a favor das bicicletas um esforço a favor de uma série de palavras de ordem que nós todos dos automóveis elétricos e nós temos uma uma narrativa mediática que nos tenta condicionar o modo desvivente diário mas tem fugido muito ao meio agropecuário e como o seu engenheiro acabou de dizer e os dados revelam a agropecuária é muito mais lapidadora da água muito mais lapidadora dos solos muito mais consumidora de recursos e sobretudo com consequências que por vezes são mais difíceis de resolver eu estou a pensar em algumas descrições que eu ouvi aqui nesta área metropolitana onde aprendi muito aprendi muito de climatologia aprendi muito muita coisa e aprendi também da agricultura ouvindo que por dificuldade de acesso a técnicas mais sofisticadas alguns agricultores tomavam a decisão que é prática digamos assim de como nós fazemos na nossa culinária em vez de despejar a água na farinha despejar a farinha na água e entrar para a batedeira e isso acontecia aqui em alguns exemplos que nos foram descrevendo que é em vez de sulfatar e pôr a água vamos pôr logo o sulfato no poço e regamos já com a água a mistura já feita do ponto de vista da capacidade de desenvencilhar um problema quando nós temos poucos meios faz todo sentido do ponto de vista do ecossistema é um drama que é dificílimo de travar não é? muito obrigado e não preciso falando acho é só quando estou calada é pedir a palavra pode começar eu tenho dois minutos eu precisava de alguns minutos que não vou utilizar eu nunca disse que a agricultura delapidava eu quero que fosse atenção disse que a agricultura podia ter efeitos negativos assim como tem muitos efeitos positivos sobre o ambiente a agricultura vai se adaptando aos diferentes circunstâncias vai se modernizando muitas vezes essa modernização não é a melhor solução do ponto de vista dos recursos porque acaba por ser muito pressionada pelos aspectos económicos a senhora tem toda a razão que se nós tivéssemos um conjunto de incentivos que hoje em dia teoricamente são chamados agroambientais que permitissem compensar aquilo que existe nós éramos capazes de estabilizar economicamente sistemas que sem eles a única forma que têm de ser viáveis se calhar é ser muito mais modernos muito mais produtivos muito mais intensivos com os aspectos negativos que pode ter mas nunca há antelapidação aliás a agricultura não consome água a agricultura utiliza água a maior parte da água ela vai voltar ao ciclo e portanto é reaproveitada pegando nos três aspectos dá-me estes três sim um minuto e meio primeiro o Israel é um exemplo espantoso do ponto de vista do aproveitamento de água isso é indiscutível o que nós não nos podemos esquecer e entrar aqui numa questão que é a questão do financiamento isso foi possível porque todos os judeus do mundo inteiro meteram para lá rios de dinheiro a maior parte daquelas soluções técnicas tiveram um custo que nunca na vida ninguém mais vai ser conseguido fazer nos outros sites é preciso ter isso em consideração ainda bem foi a forma que eles tiveram de se adaptar a um ambiente extremamente hostil de forma a poderem ser um país independente e ter uma soberania sem o saber a questão do metano é uma questão que tem aqui duas vertentes uma vertente é a questão da própria fermentação entérica que é uma emissora do metano e depois tem a parte relacionada com os influentes de facto na Alemanha na Holanda a maior parte desses influentes quer das 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 aproveitados para fazer biogar e portanto servem para aquecimento em termos de humano nossas experiências que nós temos é mais no âmbito da suinicultura e foram um insucesso completo e foram um insucesso completo porque nós não nos apercebemos que aquilo tem um custo significativo e portanto se a gente quer que os suinicultores o pratiquem vai ser necessário dar-lhes um empurrão e uma ajuda e em vez de se canalizar por outro tipo de ajuda canalizar para aí e no momento em que conseguíssemos fazer isso nós resolvíamos de uma forma muito significativa a questão das emissões de metano que neste momento nos atrapalham bastante do ponto de vista do impacto global as práticas que referiu e que eu conheço relativamente bem que não são só aqui são em vários sítios são decisivas do ponto de vista do aumento do teor da matéria grande do sol e o aumento do teor da matéria grande do sol como eu aqui referi por um lado aumenta a produtividade importantíssimo por outro lado aumenta a capacidade de retenção de água pelo sol por outro lado constitui uma forma de reduzir a necessidade de recursos fertilizantes químicos sintéticos e portanto nesta perspectiva não só adapta melhor a agricultura a todas as alterações que possam aí vir nomeadamente às questões relacionadas com o déficit hídrico como por outro lado tem um contributo muito positivo quer para o sequestro de carbono quer para minimizar a utilização de inputs que são negativos do ponto de vista do ambiente sobretudo porque o facto de que são emissores de óxido de nitroso temos aqui duas perguntas temos aqui duas perguntas conseguem chegar o microfone ao seu presidente eu só gostava de colocar aqui duas questões relacionadas com a agricultura e dar uma nota na pova de Varzim mais precisamente na nossa faixa litoral não foi preciso rios de dinheiro para termos uma cultura que é única que é a cultura das hortícolas em areia e que faz jus métodos tradicionais de agricultura que tal como em Israel conseguiram superar a grande parte da dificuldade de um solo que à partida era completamente estéreo como são os terrenos aranosos transformando numa agricultura altamente produtiva e que recorre às tais algas não às microalgas mas às nossas algas aqui do nosso mar como forma de adubação e hoje quando se fala muito na utilização dos fitofármacos e de todos esses produtos eles continuam a utilizar métodos tradicionais como a polinização feita com abelhas em ambiente fechado nomeadamente dentro das estufas e recorrem também à ajuda de auxiliares que não são mais do que pequenos insetos para fazer a inoculação no fruto e dessa forma podermos de alguma maneira ter um exemplo de economia circular essa palavra que hoje se utiliza para tudo e mais alguma coisa uma solução que há de resolver todos os nossos problemas ambientais e portanto eu como sou testemunha disto e é uma atividade que eu sigo muito de perto porque acho que é um esforço diria dantesco desta gente de produzir o que produz e com os cuidados que têm sob o ponto de vista de não termos até hoje nenhum caso de intoxicação provocado por produtos produzidos aqui na nossa zona portanto queria dar nota disto porque é uma gente muito valorosa e que faz aqui um trabalho fantástico nesta área e que de alguma forma pretende também ser uma agricultura de caráter o mais biológico possível dentro daquilo que são as condições que temos o problema é que nós queremos aldravar o tempo nós queremos aldravar o tempo e fazemos-lo de forma consistente isto é nós queremos ter produções que não são produções da época como existiam antigamente e portanto queremos alterar a temperatura queremos alterar as condições de umidade queremos ou seja queremos que a economia nos ajude e para isso temos que produzir aquilo que os outros não produzem e portanto isso depois leva a gastos excessivos em 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 determinadas áreas para podermos produzir melões fora da época produzirmos tomate quando ele ainda não devia estar enfim e isso faz parte da economia local há uma questão que o senhor engenheiro ali levantou e como fazemos parte do conselho nacional da água que é digamos que o organismo que tem a obrigação de fazer a gestão dos recursos hídricos a nível nacional o ano passado por esta altura estávamos numa situação de seca extrema onde a grande preocupação era saber se havíamos ter água no início do verão se eventualmente a situação se mantivesse felizmente não se manteve e depois acabamos por resolver o problema mas nós damos sinais contraditórios como é por exemplo o caso da bacia do Alqueva onde de um momento para o outro nós queremos transformar o Alentejo num regadio e porque temos ali água disponível queremos portanto enganar a natureza e o que é que fazemos criamos regadio metemos energia elétrica como o senhor engenheiro dizia para que ela possa chegar a todo lado e introduzimos culturas que queremos que elas produzam mais do que a natureza nas suas circunstâncias ajudaria a produzir e portanto de forma artificial fazemos com que a agricultura tenha cada vez maiores custos acrescidos naquilo que é produzido portanto o que também gostava de saber dentro deste equilíbrio que o senhor engenheiro defende e com o qual eu partilho como é que nós devemos fazer esta equação se precisamos de consumir menos recursos hídricos porque nós somos um país também partilho da sua opinião de que não guardamos toda a água que devíamos guardar para podermos acudir às situações extremas que muitas vezes acontecem e depois acontece como aconteceu o ano passado uma situação perfeitamente caricata em pleno século XXI que é andarmos a abastecer uma região e uma cidade com caminhões de bombeiros como foi o caso da região de Viseu porque depois entraram e entroncaram as questões ligadas ao ambiente eu só queria dar uma nota final de uma coisa da qual eu gosto muito que é de uma empresa na qual eu estou presidente que é a Lipor e que faz um trabalho fantástico no que diz respeito à reutilização da matéria orgânica transformando-a num adubo que é um adubo biológico sem nenhum aditivo químico e isto é preciso que se diga não tem nenhum aditivo químico e eu sou testemunha disto que estou a dizer portanto posso afirmá-lo de forma categórica e esta é efetivamente a solução a solução no sentido de nós termos cada vez mais capacidade de recolhermos nas casas dos nossos habitantes e poder transformar esse resíduo efetivamente num recurso e portanto se nós formos capazes de gerir isto de forma circular aí mesmo é de forma circular acabamos por ter matéria-prima para depois introduzi-la nos corretivos dos solos sem termos necessidade de recorrer à agroquímica ou aos produtos aditivos esses sim sintetizados e que não fazem bem nenhum nem aos solos nem às águas subterrâneas porque depois mais cedo ou mais tarde devemos ter que gastar rios de dinheiro a transformar essa água em água potável porque na essência a água existe para ser consumida pelo ser humano o seu dinheiro diz e bem na agricultura não se gasta a água consome-se mas ela depois volta outra vez a ser reintroduzida mas cada vez é um meio mais escasso e nós dependemos em grande parte daquilo que os espanhóis deixam passar e não vale a pena termos ilusões nos acordos e naquilo que está protocolado do seu ponto de vista de eles deixarem passar a água porque no dia em que eles não a tiverem naturalmente também não têm capacidade para deixar passar ou seja o país precisa efetivamente pensar nisto mas eu gostava de saber também a opinião do seu dinheiro relativamente a isto que é estarmos a dar um sinal aparentemente contraditório que é aumentar a área de regadio pela força da disponibilidade daquele que é o maior lago artificial da Europa mas se calhar é um sinal que precisa de ser corrigido do seu ponto de vista de mais à frente vir-nos a causar um enorme problema a todos o senhor presidente pôs aqui três questões diferentes uma delas que comungo inteiramente consigo que é indiscutível que as práticas dotadas aqui na zona relativamente à produção são de facto notáveis são um bocadinho a mesma coisa no fundo é o mesmo princípio é aproveitar aquilo que existe no sentido de aumentar a capacidade ou o nível o teor de matéria orgânica do solo de forma a aproveitar solos que de outra forma não tinham condições de fazer e nessa perspectiva melhorando até a sua capacidade sequestra portanto do ponto de vista desta discussão sobre a questão do sequestro de carbono etc são um contributo muito positivo e portanto é de facto um exemplo notável que a sua generalização não é com algas mas é exatamente com todos os outros exemplos nomeadamente com aquilo que é o resultado da atividade da Lipor eu conheço bem a atividade da Lipor porque eu estou ligado à Agrogex e a Agrogex é uma empresa que tem colaborado com a Lipor em várias fases no desenvolvimento mais agora na tentativa de expandir para o sul digamos as suas vendas relativamente ao Alqueva eu tenho uma opinião bem diferente da sua eu estive ligado à questão do Alqueva desde o princípio e eu sempre considerei que nós temos capacidade de armazenagem e equipamento do Alqueva tinha uma importância estratégica fundamental por um lado porque é a única bacia hidrográfica na qual a gente tem alguma margem de marobra em relação aos espanhóis portanto é aquela que nós temos mais autonomia de cidadão relativa já muito viciada etc mas que temos por outro lado porque é uma zona com mesmo independentemente das alterações climáticas em que o déficit é crónico e cada vez maior e se nós não tivemos capacidade para reter água na altura eu acompanhei fiz parte de 350 como é costume grupos de trabalho para chegar a gente na semana e a essa altura o grande embate era pequenas barragens contra a grande barragem eu fui sempre um grande defensor de uma grande barragem porque as pequenas barragens no Alentejo se há dois anos de seca não tem água durante o Mato a Tempo e o exemplo que nós temos é que o Alqueva não tremeu com aquela situação muito grave que houve nos últimos 3 anos tinha capacidade para continuar a fazer aliás tem capacidade para estar com 4 anos sucessivos de seca e ter água para regar eu acho que isso tem uma importância enorme de uma das últimas avaliações que se fez e foi isso que voou a decisão havia uma questão mas será que os benefícios são melhor que os custos e o Céu Dura diz assim eu vou dizer uma coisa eu acho que a água ali naquela zona é ouro portanto tem um valor que a gente não sabe qual é e portanto não vale a pena estarmos a tentar ter benefícios económicos digamos que a gente é capaz de estimar porque há aqui uma componente que a gente não consegue estimar e que é um benefício indireto e que vale a pena ferir agora a questão que se põe é vamos aproveitar melhor ou pior essa capacidade que a gente tem ali de regadio e eu acho que o problema põe-se nos agentes económicos e na capacidade que nós temos para enquadrar orientar essa mesma atividade a gente tem numa economia de mercado a nossa capacidade é relativamente limitada é muito difícil com um empreendimento daqueles com o custo que tem associado ao custo de energia que é muito importante e esse custo de energia neste momento está a tentar ser ultrapassado tentando encontrar formas de energia renováveis as soares como plataformas em cima das albufeiras etc de maneira a minimizar o custo e minimizar também os aspectos negativos do ponto de vista ambiental mas com esses custos é muito difícil que nós consigamos rentabilizar atividades que não sejam atividades ricas do ponto de vista do mercado e é por causa disso que o olival o amendoal o nogeral outras permanentes e cada vez mais hortícolas com maior valor no mercado que vão se implantar nessa zona em detrimento daquilo que a gente tradicionalmente acharia que seria bom fazer lá que seria um milho um trigo que não tem grande possibilidade de o fazer a não ser que a gente os ajude com apoios eu acho que ajudar com apoios esse tipo de situações não tem grande viabilidade nós devemos só apoiar aqueles casos em que não tem outra forma de ser viável economicamente e que nós pretendemos orientar portanto eu em relação ao regadio eu acho que é sempre um elemento importante e vai ser cada vez mais importante vai ser cada vez mais importante eu estou ligado agora a um projeto que vai com certeza levantar imensas questões que tem a ver que é o projeto Tejo e o projeto Tejo basicamente aquilo que pretende o Tejo é neste momento dos rios mais degradados que existem onde depois de uns investimentos enormes que fizeram anos atrás com o Castelo de Bodo o Fratel essas coisas praticamente nunca mais ninguém mexeu no Tejo o Tejo neste momento as marés chegam praticamente à Zamuja e portanto nós temos teor de salinidade enorme em que as águas subterrâneas eu tenho uma exploração agrícola ali perto de Valado do Ribatejo há 30 anos atrás eu tinha água a 11 metros de profundidade agora tenho que ir buscar lá 200 metros de profundidade para ter água água cada vez com pior qualidade é verdade que a qualidade também tem um pouco a ver com a intensidade do aproveitamento agrícola e portanto tem que haver alguma nível e a possibilidade de fazer um conjunto de açudes movíveis ao longo do Tejo permitiria ter águas superciais que substituem essas águas eu acho que nós temos dentro desta linha de encontrarmos soluções que tornam mais adaptadas portanto não sou tão negativo como tinha posto em relação ao rádio e eu acho que nós vamos precisar de uma agricultura mais eu não chamaria tradicional uma agricultura mais ligada ao ambiente mais capaz de ser regenerativa de ser capaz de melhorar os solos e fazê-los na maior extensão possível mas devemos precisar ter alguma agricultura mais intensiva sem a qual a gente não vai ser capaz de exportar nada e vamos ser sistematicamente ultrapassados pelas importações muito bem pedindo o poder de síntese há uma última pergunta muito boa noite eu sou José Campos presidente da curativa da polva de verdinha agrícola leiteira e aí está o porquê nós que quando falamos de animais do metano dos problemas e que somos tão acusados desse problema nós sabemos que nas redes sociais fala-se muito principalmente da vaca leiteira e eu acho que nós aqui que temos a vacia leiteira aqui do norte e nós com duas freguesias aqui do concelho que fazem parte e talvez sejam as duas maiores produtoras de leite talvez do norte essas duas freguesias eu queria manifestar aqui que a preocupação dos produtores de leite é muita nesse aspecto até porque nós não queremos ser reconhecidos pela sociedade como os poluentes ou seja nós temos animais nós queremos melhorar as nossas florações e eu gostava de dizer que aquela vacaria que herdeu em Valazar que foi um foi dramático o que aconteceu a mim comove ver aquilo era uma vacaria recente era uma vacaria nova tinha 5 anos com as melhores condições não tinha gases dentro tanto é que as fossas eram todas de rodas e as fossas eram fora aquilo foi algo que aconteceu como nos pode acontecer a nós que compramos um carro novo e o carro por algum motivo teve um problema ali aconteceu algo algo que a judiciária diz que não foi mão criminosa que aconteceu lá algo e portanto são coisas que acontecem nós na vida temos às vezes essas coisas e temos é que ajudar aquele produtor de leite a reerguer-se e a não cair por outro lado temos temos lá está os churumes a extremação dos nossos terrenos nós cada vez mais diminuímos aos produtos químicos utilizados porque nós temos aquilo que é o melhor para o solo e portanto aí temos aquilo que o solo quer e menos gastos de água melhores produções e todos ficam quando vem algum agricultor estrangeiro aqui ficar admirado com os milhos que nós temos pois temos porque nós temos aquilo que o milho quer e que o solo também quer eu gostaria de lhes dizer que um dia gostaria de convidar o senhor engenheiro a participar numa palestra na cooperativa da pólvora e falar deste tema alertar os agricultores produtores de leite sobre o amanhã eles precisam de ser sensibilizados ser sensibilizados nesse sentido porque preocupa-nos estamos cá com preocupações que são reais nós temos essa temos essa 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 ideia eu no fundo não tinha nenhuma pergunta em concreto para lhes fazer eu queria apenas manifestar aqui a nossa preocupação muito obrigado muito obrigado não tenho pergunta não tenho resposta não sei dizer que agradeço muito o convite e que estou disponível tenho um pequeno medo mas estou disponível muito bem antes de todos levantarem rápido não se esqueçam de identificar as vossas cartas do portal povo e empresas temos lá lá fora o stand vamos agora fazer a fotografia de grupo dos dois professores e eu vou vou pedir aqui às meninas também para trazer a recordação do município da Póvo do Varzim não professores eu sou eu sou e agora as recordações e muito obrigado este foi o último painel uma salva de palmas uma salva de palmas amanhã continuamos nove e meia networking nove e meia oito e meia e aí já segui temos às oito e meia os nossos jantar aqui no hotel o jantar do congresso da Póvo do Varzim e este foi o dia do segundo congresso do primeiro dia do segundo congresso da Póvo do Varzim